Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambasco na área. Bem-vindos a mais um vídeo no canal desse Baixista que vos fala. E vale lembrar que aqui tem vídeos todas as terças e quintas, afinal nem só de tônicas vivem os baixistas. Ok que as terças e quintas estão um pouco inconsistentes, porque eu tenho trabalhado muito em alguns projetos referente a aulas, referente a isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, rapidinho. Pra vocês terem uma ideia, eu tô no meio de uma edição. Isso aqui é uma cafeteria. Já já vocês vão ver isso nesse vídeo. Eu fui lá na Brief Coffee Co, uma torrefação em Piracicaba, eu fui lá pra estudar. Eu acabei levando o baixo pra fazer uma graça, eu sou bastante amigo do Júnior da Amada, então eu tenho essas liberdades. E a gente tem um projeto junto que tem a ver com isso aqui, ó. Esse é um dos projetos que eu falei pra vocês. Mas eu fui lá porque a gente tá com essa latinha, o café 100% arábica, e, cara, eu tomei esse café ontem. Eu simplesmente fiquei apaixonado. É muito prazeroso. Se você quiser adquirir essa latinha, só vou falar rapidinho, se você quiser adquirir essa latinha, você vai estar levando 250 gramas de café aqui, e essa latinha é um refil. Depois de 30 a 45 dias, a gente vai te mandar mais 250 gramas, porque você pode reaproveitar a latinha. Inclusive, ela é muito bonita, modéstia à parte, o trabalho que a gente fez. O Diógenes, que é o artista plástico, que fez essa obra lindíssima. O trabalho de torrefação e também da escolha do grão do Júnior. E eu contribuí com a música e também com o envolvimento. Quem adquire essa lata, aqui atrás, não vou deixar vocês verem, desculpa, tem um QR Code, tem um QR Code, que você vai apontar pro QR Code, e tem uma música exclusiva que eu compus pra esse projeto. Porque não é só o café, um baita cafezão, a propósito, mas é também o envolvimento que a gente fez com a fazenda, na verdade, com o selo Amor Expresso, que é, deixa eu ver se vocês conseguem ver, isso aqui vem dentro da latinha, tá? Esse flyer vem dentro da latinha, com as explicações sobre as qualidades do grão, sobre o cultivo, sobre parte do destino da tua compra, que vai pro selo Amor Expresso, que é uma ONG que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. Quando o Júnior me falou, o coração foi aquecendo, não tava no script fazer uma música, mas quando ele foi me contando a história, eu conheci o pessoal, conheci frutos, mulheres e meninas que são frutos do selo Amor Expresso, que já estão no mercado de trabalho, estão sendo acompanhadas psicologicamente, inclusive, que tem todo esse, eles chamam de 360, não é simplesmente dar um conselho, tchau, se vira, não. Acompanha até o pós, quando as meninas terminam o trabalho de capacitação profissional, tem um pós pra saber como que elas estão, se nas cafeterias que elas estão, elas estão indo bem. É lindo, é lindo. Então, saiba que uma vez que você adquirir um baita cafezão como esse, você também vai estar contribuindo pra esse trabalho lindíssimo do selo Amor Expresso. E esse vídeo que eu estava falando lá, ele não tem muito um script, assim, eu fui pra lá pra estudar. Então, como eu fui pra estudar, mas eu sou o cara de pau e levei meu contrabaixo, eu fiz uma graça ali. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, inclusive, se você gostar desse vídeo, compartilha pro seu amigo, cafezeiro, baixista também, e divulga, dá seu like, comenta aí pro vídeo, dá uma spread. E aí E aí E aí Música Música A gente contou um pouco sobre a história do Luke, quem era. Que era, né? É, nesse que é o Luke que tem ele explicando como ele chegou na composição da música e porquê das coisas. Música Bem pessoal, esse é o vídeo de hoje com quase nenhum planejamento, se é que dá pra chamar que tem algum tipo de planejamento. Eu vim, na verdade, mais pra estudar torrefação, saí de Jacarei e fui até Piracicaba pra estudar o processo de torra. Foi uma primeira aula muito legal, muito rica e ao mesmo tempo muito inicial, claro, muito embrionária. Eu gostei muito do que eu vi, do que eu experimentei e, claro, tem muitas variáveis nesse processo. Dá pra ver, né? Dá pra ver. A latinha que a gente fez, coisa muito linda, muito fina, da música que eu compus, que tá aqui, não vou mostrar pra vocês, mas tá aqui, ó. O QR Code, só quem adquirir vai ter o QR Code, vai ter essa música exclusiva que eu chamei A Mesa, que inclusive é o nome dessa série limitada. São só 200 latinhas, foi legal também assinar um monte de latinha lá e a gente já tá enviando algumas, acho que já tinha cerca de 15 encomendas e deu um calorzinho, assim, no coração, muito legal. É esse o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, nada muito não, nem um pouco planejado, afinal de contas, é tanto trabalho, tanto trabalho que eu não criei conteúdos lá dentro, assim, pra gente. Só algumas filmagens rápidas, mas eu prometo que eu vou tentar mostrar mais vezes pra vocês as próximas vezes que eu vir a Piracicaba pra estudar, desenvolver ainda mais o nosso projeto e seguir mostrando pra vocês, tá bom? Tendo curtido esse vídeo, não esquece de deixar seu like, o seu comentário também, se não é inscrito, se inscrever no canal e também se tiver afim de receber uma latinha da edição especial A Mesa, da Brief. Só fala com a gente, tá aqui na descrição, vou deixar na descrição e no primeiro comentário o link pra você poder fazer sua encomenda, tá bom? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!